Vamos lá, gente! Essa divisão em três, que é uma divisão de trança normal, ó, passei, passei. A partir da segunda parte, nós vamos tirar uma mecha fina de uma das laterais, ó, mecha 1, 2 e 3. Vamos tirar a mecha fina da mecha 1, seguro aqui, você vai passar essa mecha fininha por cima das outras duas, voltar por trás e ajuntar novamente na mecha que ela saiu. Do outro lado, igualzinho. Vou tirar uma mecha fina, porque essa agora é que vai pro meio. Eu vou passar essa daqui. Então, eu vou tirar uma mecha fininha. Essa mecha passa por cima de todas elas, dá a volta por trás e vem sair no mesmo lugar. Eu vou uni-la na mesma mecha de onde ela saiu. Vamos de novo? Agora, ó, antes de eu passar, eu vou tirar, passei por cima de todas, voltei por trás e volta pro mesmo lugar, pra mesma mecha. E é assim que eu vou fazendo. Tá formando aqui, ó, um zigue-zague com aquelas mechas fininhas que eu tô separando. Entre esse zigue-zague é que eu vou puxar a minha asinha de borboleta aqui, ó, metade do coração. Já penteio as outras mechas, porque como eu puxei essa daqui, vai subir daqui de baixo. Agora, é o lado de cá. Separei uma mecha, passei por cima de todas elas, venho por baixo e junto ela na mesma de onde ela saiu. Tá? E agora, eu vou abrir essa mechinha de cá. A minha borboletinha. E é isso, gente. Essa trança é muito fácil, que eu vou fazendo assim até a altura que eu quero. Eu vou fazer isso. Gente, eu vou fazendo aqui a minha trancinha. Enquanto isso, vou mandar beijo. Quero mandar um beijo pra Gessiara Rodrigues. Ela não falou o nome da cidade dela, mas deixou duas fotos de trancinhas dela lá no nosso grupo, que ela participa. Muito obrigada e um beijo. O outro vai pra Clarice Lopes. A Clarice é de Suzana, em São Paulo, e também mandou a foto das trancinhas dela. Meninas, muito obrigada pela participação. Se você também quer ganhar um beijo, é só deixar nos comentários o seu nome e a cidade onde você mora. Participe lá do nosso grupo no Facebook. Participe lá do nosso grupo no Facebook. Compartilhe o nosso grupo no Facebook. Compartilhe o vídeo e deixe o seu like aqui embaixo. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.